Uma bola do queixo! Você já tomou uma bolada do queixo, senhor? Nunca, nunca. Eu tomei um monte. Talvez não seja uma coisa. Toda hora. Mas isso aí pode ser alguma coisa nova, hein? Pode ser alguma coisa dita ali pelo mano. É que o Beloso é... Não, bola do queixo no treino, no jogo. Um monte. Não, tá bom. Um monte.